Falou assim, ó. Isso aí foi foda. Ela falou... Se der errado a cirurgia... Se a cirurgia der errado... O máximo que vai acontecer é sua mão ficar travada 100% pra sempre. A gente trava a sua mão. Falei, caralho. Aí você me deixou tranquilo agora, porra. Eu tava preocupado. Se tem alguém que me tranquilizou agora foi você, porra. A médica me tranquilizou. Num nível que eu fiquei muito mais susso, porra. E afinal, se a cirurgia der errado e tem um grande risco... Não, grande risco não, pelo amor de Deus. E tem o risco de acontecer... E tem o risco de acontecer... O máximo que vai acontecer é que eu vou ficar 100% travada, porra. Reta pra sempre. Mas até aí... Tranquilo. Ele é muito bom, velho. A história é assim, ó. Ele tava indo com a menina pra casa... Aí ele chegou na porta de casa e falou assim... Mano, não vai dar pra gente entrar, não. Aí a menina falou assim... Ué, por que? Ele falou... Porque minha mãe tá ali dentro... Mamando um cara. Oxi. Aí ela falou... Vixe... Aí ele falou assim... Mano... E se a gente fizer igual? Tá ligado? Aí a mina... Porra, boa ideia, mano. Aí ele, a mina e a mãe dele mamaram o cara. Bom dia. Eu não consigo ouvir a história. Então, né... Tô falando do Saucer. Eu já sabia. Tô falando do Saucer. É nos Estados Unidos, no Reino Unido. Foi estilo. Não, pera aí que eu vou fazer uma selfie. Deixa eu ver se eu lembro. Como é que pega o celular mesmo? É o casinho. Aí a gente vem aqui na foto. Como é que vira mesmo pra fazer a selfie? Setinha pra cima. Setinha pra cima. Setinha pra cima. Meu mando... Espera aí que eu vou ter que virar. Opa! Meu Deus do céu. Fecha o celular. Fecha o celular. Não critica o visual não. Não critica o visual não. Faz a pose aí. Faz a pose. Faz a pose. Não tiro. Não virou bagulho não. Como é que vira? Meu Deus é mais. Pera aí que eu tô todo torto aqui. E aí, mina? Oba, oba, oba. Ô, mina. Ei, ei, ei. O que que é isso aqui, mano? Meu Deus. Ei, ei, ei. Caraca, que rebolado, hein? Faz a pose. Que abundância, senhor. Que rebolante. A mina é togrodita. Faz uns acrobacismos. Pera aí. Ó, foto não. Agora vai? Ô, bagulho me joga pro outro lado. Eu queria tirar uma selfie aqui, mano. Vamos tentar de novo. Não é possível. Ô, mina, tirar uma foto minha aqui, humildemente. A selfie não tá dando. Que pariu, seu... Oi, desculpa. Cadê ele, gente? Cadê você, gente? Tô aqui em cima. Tô aqui em cima. Tô aqui em cima. O helicóptero tem arma, Victor. Mas eu tô aqui, não tem arma aqui, velho. Você vai pegar uma arma do chão. Meu Deus. Meu Deus. A hélice machucou, Zafa. Eu vi. A hélice mata. A hélice mata, por que viagem da porra. Montou na metralhadora, pavã, ninguém. Clipa, é isso? Não esquenti ela, não. Olha, desbora. O bicho não tá ligado, tá ligado, né? Ele cortou. Olha, olha aí. Oh, que desgraça. Maldito. Estamos tomando, Zafa. Aqui, ó. Salta, vira o helipop, peraí. Olha aí, o caba tá nu, dentro da cabana. Tá dentro da tenda do Covid aqui, vora. Vira, vira, vira. Vira a cara aqui. Obrigado. Meu Deus. Caralho, você não quer abrir mais uma aba, não? Mano, essa porra, mano. Osasco, Osasco. Bota no YouTube. Tá aberto ali, o TikTok ele fala mal, mas tá aberto ali. E tudo isso, diabo, no navegador? Eu sou velha guarda. Puta que pariu, olha isso aí. Ele tá testando os 128 gigas de RAM, ali. Tá se testando. Mano, e é tudo no Chrome? Mas na moral, não cai nada aqui, mané. O computador é... Ih, travou. Coloca a festival... Meu Deus. Coloca a festival de Pipa Osasco no YouTube. Ah, tá de boinha, ó. A memória é 16 gigas dos anos só. Caraca? Agora eu não vi, Mariano. É o navegador. É o navegador só 16 gigas. Ele tá usando 16 gigas de RAM só no navegador. É verdade. Só, só. Isso vem aqui. Só. 3 gigas só do... Você é maluco. Desculpa, gatinha. Desculpa. Desculpa, viu? Você me desculpa? Filha da porra. Não me grida, não. Bate que eu gosto, pai. Nesse cabelinho aí, papai. Bate. Bate que eu gosto. Bate. Fazer o cabelo igual o teu, véi. Bate em mim, caralho. Bate que eu gosto, porra. Tem que cara de cortar o teu cabelo assim, não, pai? Nossa, eu tô no paraíso. Várias minas, gato me batendo, pai. Coragem de cortar o teu cabelo assim, não? Várias minas, mó gato me batendo, ó. Isso, bate. Bate, safada. É, napolitano, né, velho? Bate, safada. Bate. A gente chegou a terceira. A gente chegou a terceira. Nossa, eu vi o chibiu. Olha lá, a mina tá com dor na teta, ó. Meu Deus. Calma. Soco na teta. Olha lá, vai ficar com dor na teta. Caralho, cuzão. Porra, tô arrumando. Vou arrumar a namorada nesse jogo aqui, hein. Meu Jesus. O tanque tá onde? Cadê o tanque? Passando aqui, ó. Agora é outro cara. Esse é nosso agora. Ah, não era. Já vi, Skipper, esse cara tá ativendo. Meu Deus. Glipa isso. Eu dei um HS no piloto do helicóptero. Eu só puxei e dei ele. Morre. Morre. Não, mano. Mentira. O que é esse? O que foi? Ai, a levina. O outro tá duro, tá? Eles estão atirando em mim. Ai. Tem esse mortal. Tem esse mortal. Tem esse mortal. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Parabéns. Parabéns pra caralho. Nem fudendo. GG, porra. Parabéns pra caralho. Que isso? Nem fudendo. Que bela carregada, hein. Meu Deus. Mara, errei tudo no cara, velho. Peço perdão. Tá de boa, meu amor. GG. Meu Deus. Deus é boa. Ó, cake planta. Carrinho. Valeu. Ó, dois ali. É linda, moleque? Não, amor. A coronhada é magnética. Exatamente. Alá, uma raba. Marraba. Vai onde? Predião? Vou para o predião, é? Uepa! Ei, maravilha, porca. Uepa! Ei, eu fiz nada, velho. Porca! O charro tá alto pra caralho, velho. Porca, putana. Entender com ele, inclusive, pelo amor de Deus. Tá em cima, Ale. Olha aqui pra mim. Dá uma olhadinha aqui. Tá olhando? Tô. Vai se fuder, maravilha. Rombata do caralho. Pau no cu. Ele é porque é trouxa. Nick? O lado do mapa que tem o tempo. Os caras sabem que sou eu, fica me descendo a paulada ali, velho. Tá telando, tá telando. É. Sai! Ai, 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 ai. Deixa eu passar, porra. Espera aí, porra. Não. Mano, os caras não deixam eu, velho. Fica de campo e na escada. Mano. Não. Eu não fiz nenhum ponto. Meu Deus, velho. Ai, ai. Eu fiz sete. Filha da puta! Tá tomando, velho. Tá tomando. o furgão tava jogando o pub de colorar aqui ó é O que saiu, será? Vou subir aqui, guys. Não vai ficar fazendo corona não, seu pau no cu. Vai se fuder, caralho, porra de corona, é o meu ovo. Vou lá na puta que pariu pra citar esse cara aí.